É o seguinte, eu vim de Campinas aqui, beleza? Vim no bar do Bolinha, as mesinhas são da hora, recomendo. E o nosso amigo que é o Augusto, ele vai dar um comentário pra vocês, muito interessante, beleza? Que vale a pena, em dia 14, eu vou estar aqui, tá? Lumpa na mesa, junto com a galerinha, com as famílias, que tiveram aqui, os amigos aqui, tá? Então o Augusto vai falar um recadinho pra nós aí. Beleza, família? Tá aqui com o Luciano, veio o prestigio ao nosso bar. Aqui é o bairro da Jardim do Largo Alvão, é o bar do Nossa Vila, o bar do Bolinha. Praça Nossa Senhora Aparecida, número 53. Rapaziada, dia 14 de abril agora, tá todo mundo convidado, torneio de balanês aqui no nosso bar. A inscrição R$50,00, vem aqui é um bar de família, pode vir tudo, pode vir criança. E ó, rapaziada, aqui na Jardim do Largo Alvão, em Guarulhos, tá bom? Quem quiser entrar em contato com a gente, pode chamar lá no WhatsApp, 119767473, e vem todo mundo, a gente tá esperando vocês. Porque galera, vem pra cá, olha as mesinhas, galera, o ambiente da família, vem, cebejinha gelada, no jeito mesmo. Um grande abraço, beijo a todos vocês, galera. E aí, galerinha, vai sair essa garrafa, vai sair? Aí, galerinha, já sai dessa turquinha aqui, eles vão estar dia 14 aqui na competição. Beleza? Aí, família, essas famílias também aqui, esses amigos aqui, vão estar aqui dia 14, vai estar aqui no bar do Bolinha, fazer competição. Bom, não, 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 dia 14 de abril, vai ter competição aqui, R$50,00 a inscrição. Vem pra cá, família, cebejinha gelada. Isso, vem que vem! Uhul! É!